Olá! Vamos para mais uma aula de natureza. Isto mesmo! Aula de natureza. A gente vai aprender o quê, Tia? A gente está aprendendo o tempo, não é isso? Vamos lá primeiro fazer a nossa oração. Vamos lá! Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Muito bem! A nossa aula de hoje de natureza, a gente vem vendo o tempo. O tempo é a estação, quente, frio. Então, quando tem aqui o sol, é quente ou frio? Quente! E quando chove, normalmente fica frio. As estações do ano é que muda esse tempo, esse clima da gente. Hoje a gente vai aprender o que é quente e o que é frio. No nosso livro tem dizendo aqui, ó, o menino está na chuva, está frio. O menino está no parque, está quente. O menino está na piscina, está quente. O menino, a menina está almoçando, tomando um cafezinho, um chazinho. Ela está quente. Está quente? Não, está frio, porque ela está de casaco. Isto mesmo, vocês são espertos. E olha aqui a neve. A neve faz frio. E a menina toda casacada, com a touquinha aqui na cabeça, deve estar muito frio. Nós aqui do Nordeste não temos esse frio todo. É muito calor para a gente. Então, existe frio e calor no nosso tempo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando está quente, devemos fazer o quê? Tia já falou para vocês. Beber muito bem. Beber muita água. Isto. Se hidratar. Por quê? Quando está quente, a gente soa muito e a gente está perdendo líquido. Então, a água é necessário que a gente tome. Água, suco, refrigerante, não. Está certo? E também, quando está frio, precisa de quê? Que a gente, ó, bota uma roupinha mais quentinha. Para que a gente não fique espirrando, tossindo. Não é isso? Para não ficar gripado. Tá bom? Então, a gente tem que ter maior cuidado quando está na estação do frio. Tem estação do inverno que faz muito frio aqui para a gente. E quando a gente está no calor, faz o quê? Fica quente. E a gente está chegando o verão. O verão é lá para dezembro, tá certo? Vamos colocar... O dia vai colocar um desafio para você. Vamos fazer o seguinte. Tirar uma foto em casa. Todo com casaco. E botar, ó, uma platinha dizendo, está com frio. E depois, quando estiver em casa, bota o biquíniu, bota uma camisetinha. E mostra a tia dizendo, está quente. Muito bem. Beijo e até a próxima aula.